Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu vim falar sobre o livro O Que Eu Tô Fazendo Da Minha Vida, de Daniel Bovolento. Nesse momento, tá terminando a primeira semana da leitura que eu tô fazendo do livro Cem Anos de Solidão. Tem um vídeo aqui no canal por onde eu tô explicando, né, como é que eu tô fazendo essa leitura e tudo mais. Vou deixar aqui nos cards, aqui em cima. E se você quiser participar também, ainda dá tempo, porque a leitura tá sendo super tranquila ao longo do mês inteiro de agosto de 2020. Se você entrou aqui nesse vídeo é porque você provavelmente quer saber o que é que você também tá fazendo da sua vida, assim como eu me perguntei quando peguei esse livro e quando li o que tinha aqui escrito. Então já deixa seu curtir aqui embaixo que vai ajudar muito o canal. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que Daniel falou num vídeo, falando sobre esse livro, o seguinte. Já que não está nas minhas mãos e eu não tenho como resolver, deveria me perdoar por algumas coisas. Não temos certeza do que estamos fazendo da vida, mas isso não pode interferir sobre a felicidade que podemos sentir pelo que estamos passando. Eu acredito que essas falas são uma boa introdução pra esse vídeo, né, pra falar sobre esse livro, inclusive. E aqui a gente vai ter alguns textos sobre o cotidiano, que eu não sei se são de pessoas que saíram da cabeça dele para o papel ou se são parte da cabeça dele no papel. Mas eu acredito muito nessa segunda versão porque é basicamente como eu me senti em alguns momentos da leitura e eu acredito que muitas pessoas que peguem esse livro também se sintam dessa maneira. Por causa disso, obviamente, eu tive muita identificação com muitas das histórias dos causos aqui contados. No final das contas, na verdade, eu percebi que são vários personagens diferentes, né, cada conto sobre um personagem, vários tipos de pessoas diferentes, mas eu preferi imaginar como se fossem três ou quatro pessoas ali alternando entre as suas histórias, porque, querendo ou não, elas meio que têm uma ligação entre si. Apesar de não ser um livro linear, porque como são pequenas histórias, pequenos causos que acontecem, é uma coisa que é abordada no começo, pode voltar a ser abordada de maneira parecida lá no final, e é mais ou menos assim que acontece. E aqui a gente vai ter dilemas mal resolvidos, situações em que as pessoas se prendem no dia a dia em relação a outras pessoas, questões internas e questões sobre a rapidez, a efemeridade dos relacionamentos hoje em dia, assim como questões sobre o outro, sobre si e sobre se ver pelo olhar do outro. O que eu acho legal aqui é que ele aborda de uma maneira muito simples e muito fácil, questões da vida de basicamente todas as pessoas, que basicamente também todas as pessoas sentem e vivem, mas as pessoas não têm coragem, não têm disposição, não têm vontade de conversar sobre isso no dia a dia normalmente. Obviamente algumas pessoas têm pessoas de confiança, né, com quem se sentem à vontade para abordar esses assuntos, para externar isso, mas não são todas as pessoas que têm essa facilidade. Eu mesmo tenho muita dificuldade em conversar sobre assuntos pesados com pessoas, né, acabo guardando mais as coisas para mim, acumulando, acumulando as coisas, até o momento em que espero que elas se dissipem, em que elas vão embora. Isso acaba meio que deixando as pessoas com o juiz meio sem ser certo, né, eu sempre digo aqui que meu juiz não é certo, mas é isso aí, a vida faz parte. Inclusive você que está assistindo esse vídeo também pode se sentir assim muitas vezes, né, como se guardasse muito as coisas para si e essas coisas fossem se acumulando. Acredito que todas as pessoas acabam fazendo isso num nível um pouco mais forte ou mais fraco. Ao compartilhar experiências com outras pessoas, inclusive, ou ouvir experiências de outras pessoas, é importante você saber que não precisa se sentir responsável pelo outro. Ou não tentar colocar no outro, nas outras pessoas, as expectativas para resolver as suas coisas, os seus problemas internos. Não é querendo ser egoísta, né, não é uma fala egoísta, mas o que eu quero dizer é que cada um tem as suas próprias lutas e às vezes a pessoa sabe a melhor maneira ou tem o seu melhor timing para resolver o que está se passando com ela. E às vezes as pessoas precisam de ajuda também. Tem alguns trechos, inclusive, que eu acho que vale a pena ser mencionados. Eu marquei alguns, não muitos, mas esse aqui da página 38 chama Geladeira. É o capítulo 9 e ele diz dessa maneira. Às vezes eu abro a geladeira, paro, olho, demoro, e fico pensando no que eu gostaria de comer. E não tem pra pegar, agarrar, puxar pra fora, e nada que o meu paladar queira, e nada que me sacie. Nenhuma caixa, ou garrafa, ou embalagem, ou metáfora. Então eu desisto de resolver isso. Às vezes eu me abro e acontece a mesma coisa. Pesado e é muito bonito também isso aqui. Eu marquei porque em determinados momentos da vida as pessoas se sentem dessa maneira, eu já me senti muito dessas maneiras, a pessoa olha pra si mesmo e sente um vazio, sente que não sabe o que está acontecendo, o que está fazendo da vida, mas as coisas vão se ajeitar. Outro capítulo aqui do livro que eu achei muito legal, muito legal mesmo, foi o capítulo número 37, que chama Geração Prozac. Ele fala sobre depressão, sobre transtornos mentais, e sobre a moda de se dizer que é bipolar. Ou que se tem depressão, tirando onda, meio que banalizando a situação, sem existir um diagnóstico verdadeiro. Enquanto outras pessoas que, na verdade, vivenciam essas situações que têm depressão, que têm crises fortes, transtornos de ansiedade, sabem como é e que não tem nada de glamour nisso. São coisas mais ou menos nesse nível aqui que ele vai abordar. Mas sempre de uma maneira mais descontraída ou mais leve do que a gente vê por aí afora. Apesar de eu ter gostado da maior parte do texto, no contexto geral eu gostei muito, da maior parte dos capítulos, das histórias, dos causos, tem alguns que eu não gostei muito, que eu meio que só passei a leitura, que servem pra dar aquele balanceamento no livro. Esses eu não estou dizendo que são ruins. Não são. São todos muito bons. Mas não me chamaram muito a atenção e não serviram muito pra mim. Até porque nem tudo pode servir pra todas as pessoas. Se servir tudo pra você, aí tá meio difícil. Pelo menos num momento só da vida. Em momentos variados da vida, essas coisas podem sim acontecer. Todas elas. Mas no geral eu gostei bastante da leitura. Esse aqui foi um livro que eu peguei em troca no Scoob e ele veio super novo e foi uma surpresa muito boa pra mim. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes sobre o autor e sobre os livros. Inclusive tem um lançamento recente que eu estou querendo ler. E fica aqui a recomendação se você tem interesse nesse livro. O link vai estar aqui no box de descrição por onde você pode comprar e vai estar me ajudando aqui no canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu!